A escritura em Apocalipse capítulo 21, vamos ler aqui então do versículo 9 ao versículo 21 Então veio um dos sete anjos que tem as sete taças cheias dos últimos sete flagelos e falou comigo dizendo, vem mostrar-te aí a noiva, a esposa do cordeiro e me transportou em espírito até uma grande elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus a qual tem a glória de Deus o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima como pedra de jaspe cristalina tinha grande e alta muralha, doze portas e junto às portas doze anjos e sobre elas nomes inscritos que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel três portas se achavam a leste, três ao norte, três ao sul e três ao oeste a muralha da cidade tinha doze fundamentos e estavam sobre esses os nomes dos doze apóstolos do cordeiro aquele que falava comigo tinha por uma medida, tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha a cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais e mediu a cidade com a vara até doze mil estádios o seu comprimento, largura e altura são iguais mediu também a sua muralha, cento e quarenta e quatro côvados medida de homem, isto é, de anjo a estrutura da muralha é de jaspe também a cidade é de ouro puro semelhante a vidro límpido os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas o primeiro fundamento é de jaspe o segundo de safira o terceiro de calcedônia o quarto de esmeralda o quinto de sardônia o sexto de sárdio o sétimo de crisólito o oitavo de berilo o nono de topázio o décimo de crisópraso o um décimo de jacinto e o duodécimo de ametista as doze portas são doze pérolas e cada uma dessas portas de uma só pérola a praça da cidade é de ouro puro como vidro transparente amém? que imagem bonita, né? que figura maravilhosa essa imagem dessa cidade uma cidade gloriosa uma cidade que tem a glória de Deus uma cidade que é feita de ouro puro uma cidade que tem por fundamentos pedras preciosas uma cidade toda cravejada de pedras preciosas uma cidade cujas portas são de pérolas e de uma só pérola ou seja, é uma cidade belíssima na sua descrição sempre lembrando que esta é uma cidade simbólico profética por que temos que enfatizar isso? em razão da tradição cristã mesmo católica ou que seja evangélica, protestante é aquela visão tradicional equivocada que pensa essa cidade como sendo uma cidade que Deus tivesse ido preparar para nós morarmos dentro dela para que os salvos morassem dentro dela então há uma expectativa da parte dos cristãos que Deus construa logo essa cidade entretanto, o texto nos é muito claro quando diz que esta cidade ela não é uma cidade literal antes trata-se da noiva do cordeiro da esposa do cordeiro como diz o capítulo 21, versículo 3 e 21, versículos 9 e 10 então ao olharmos para essa cidade é preciso que nós contemplemos o que? contemplemos o povo eleito de Deus de todas as eras ou seja, tanto o povo eleito de Deus do antigo testamento como povo eleito de Deus do novo testamento estes que não somente foram salvos no sentido de terem sido redimidos da condenação eterna mas também que foram unidos a Deus foram unidos a Cristo foram unidos em vida e natureza com o próprio Deus constituindo, como nós falamos na semana passada num grande complexo divino humano então assim, Deus tem um propósito eterno a cumprir e esse propósito se cumpre cabalmente se cumpre plenalmente aqui no capítulo 21 e 22 do Apocalipse quando nos fala desses três elementos importantes que são o novo céu e a nova terra primeiro ponto a nova Jerusalém que é essa da qual estamos tratando e ainda das nações que povoarão a nova terra jamais a nova terra a nova terra